Todo dia 4 de maio é especial para os amantes de Star Wars, Guerra nas Estrelas. O May 4th em inglês é uma brincadeira, um trocadilho com a célebre frase May the force be with you, que foi imortalizada pela saga e que em português significa que a força esteja com você. Pois é, e é por isso, Mauro, quem gosta da história Galáxia Fora se juntou hoje para celebrar o dia. Um universo que mudou o mundo. A ópera espacial de George Lucas conquista fãs até hoje. Os mais antigos ficam arrepiados só de ouvir a respiração dramática de Darth Vader. Os mais novos adoram cada movimento feito pelo droide BB-8. E todos eles seguem passo a passo a epopeia da família Skywalker, que encerra um arco em dezembro deste ano com o novo filme da franquia. E o amor por Star Wars une todos os anos o lado negro e o lado da luz em todo o planeta para celebrar o 4 de maio. E quem diria que a primeira alusão documentada a essa fonética entre a data e a frase de Star Wars foi feita em um contexto político. Isso porque quando a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher assumiu o cargo em 4 de maio de 1979, o Partido Conservador da Inglaterra publicou um anúncio no jornal escrito Que a força esteja com você, Maggie. Parabéns! Usando a data como referência. Mas foi só em 2013 que o dia foi reconhecido oficialmente. Quer ver algumas comemorações deste ano? Suba na Millennium Falcon para um giro pelo mundo! E que a esperança siga forte nos fãs para muitos e muitos anos de comemoração.